então vamos lá o fernando ruivão ao visitar a gente ao felipe overviews o felipe overviews ele usa entorpecentes mas ele falou que vai parar o rodrigo felipe felipe também ele bebe muito à noite mas ele vai melhorar isso fabio tresoude não sei o que ele faz direito mas eu acredito que sim é um mic 9mm tá esse não usa drogas esse é o que é mesmo e realmente é isso aí que vocês assistem então o mic inclusive me encheu bastante o saco queria me ajudar com os vídeos etc e tal e eu falei que não tinha necessidade que eu já tinha conseguido as pessoas inclusive ele foi um dos caras que me ajudou ao fernando ao weldon ao fernando mini mike ao fernando que vocês preferirem ao fernando fiat 147 então o fernandão que porra ainda bem que esse cara existe em terra porque com esse cara existindo não existe pt em peça é impressionante né então fernando vindo alongar você muito obrigado mais uma vez ao brunão inclusive o telefone dele vou passar agora se anota aí é nove ao victor rodrigues tá ao victor rodrigues se eu contar porque que ele fez isso estragar a surpresa que o menino vai receber em casa foda-se já contei ao truva imóveis truva imóveis que foi um cara que fechou comigo esse ano que acredita muito no meu trabalho então se você precisar de casa na sua vida se você precisar de algum empreendimento imobiliário por favor ligue para ele entre em contato sua casa sua vida pode mudar com uma residência tá certo então tá bom é mudar você viu o slogan usando a ideia a k10 ao maldo que eu conheci esse ano que é um cara nota mil é um cara que é aficionado por moto principalmente de pista então a dedicação dele é 100% ele e os meninos lá da oficina então puta sem palavras ao nelson no ar o júnior um beijo na sua alma nelson maula é a val max a val max que a equipe que me abraçou com quatro braços não foi nem só com dois foram com quatro braços tá é como se fosse uma aranha então a equipe nota mil desde todos os pilotos até o próprio dema que é co-fundador e e manager desse dessa equipe tá ele tem casas noturnas também a dp vat sinal verde que tá comigo faz um tempo tá gosta do meu trabalho acredita na gente então obrigado a x moto x ou x moto x eles preferem x moto x tá então x moto x que cuidou da minha cabecinha e se eu lembro de todas essas pessoas aqui que consegui anotar foi com a proteção da cabeça tá então eu lembro das pessoas graças a isso eles estão comigo também inclusive se você precisar de hjc com preço bom manda um e-mail que eu estou fazendo loucuras de meu deus para poder ajudá-lo então hjc manda pra mim agora que eu resolvo pra você fazer mais uma rima impressionante seria que a coisa tá fluindo é a força motos que cuida dos meus freinhos lindos eles estão maravilhosos e do meu óleo então eles cuidam tanto da da parada como da do sangue cardíaco certo ao fernando polêmico que me ajudou na restauração do capacete aí achou um cara nota mil então cara nota 10 também ele tem problemas pessoais mas estão sendo resolvidos então ele vai melhorar com o tempo mas é um cara nota mil olha não 013 tá que me ajudou com a venda com outro capacete também nota mil moleque eu não conhecia conheci ele há pouco tempo mas é uma pessoa incrível no puta coração pode tirar só o puto e deixar seu coração é interessante também alguns é que você já conhece o menino revoltado menino que é fez muita arte na escola tal hoje é um senhor carlos gonzales com muita experiência de vida é muito texto e muito carinho e amor para dar pra vocês inclusive experiências tá se você não quiser aproveitar também você não aproveita ele também não está preocupado com isso mas é um cara nota mil tá certo é importante sempre dar os adjetivos das pessoas é ok o que é ok desde que eu conheço ele então a barba continua a mesma ele é um cara nota mil ele que fez você 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 escuta a minha voz com perfeição é graças a sua a a o projeto de áudio que ele fez na minha hero 1 a minha maquininha porca que ficou mais ou menos tá então o cave é um cara nota mil hoje eu tirei algumas fotos e ele é feliz então isso é importante o martin também o martin é um cara nota 10 e sempre que possível se tivesse uma cueca durval ele compraria então isso é muito interessante ele sofreu um acidente ele resolveu dar uma mexida nas costelas ele achou que o lugar que elas estavam posicionadas não estava interessante então ele mexeu um pouquinho e tal a gente acabou não fazendo página de força nem nada porque ele achou que não tinha necessidade nem a gente porque se a gente já tá na torcida por ele então é o suficiente que são as pessoas próximas tá certo é nenhum por favor não entendo errado a elegância de costuras que fez um resultado maravilhoso no meu terno de trabalho no meu cacão porque realmente ele deu uma abertura diferenciada são coisas que acontecem na queda então eu não tomei cuidado eu acabei deixei eu acabei me preocupando com ele eu rasguei um pouquinho então provavelmente eu tenho que me preocupar mais na verdade não vai ter próximo porque eu não vou cair matheus borges ao matheus lacerto o matheus lacerto também tem muito problema na vida ele vai melhorar está uma solução aí bacana pra ele e ao marcos paulinho também que provavelmente não sabe nem que ia ser o nome dele aqui mas você me ajudou então muito bem então dessas pessoas algumas compraram camisetas algumas fizeram algumas coisas outras não fizeram nada então todas aqui as que não fizeram nada também estão aqui estou zoando todas aqui fizeram uma coisa e você também você está aí assistindo de dar o like não é que eu to me diga nem nada mas o próprio assistir já já é uma força porque meu canal é monetizado você sabe disso então assim qualquer sense ajuda no montante e de bico e bico o grão enche o papo então é importante você saber também inclusive que eu vou falar com você agora que você que respondeu os últimos comentários no ótimo vídeo que você gostou é agora para você filho a vida é para você agora tá certo então a outra coisa importante que eu deixei anotado aqui moletom o moletom veja só filho ele era para ter chego já só que aconteceu que eu dei um tiro no meu bolso é pá de 12 e aí acabei o dinheiro ó e eles foram embora então acabei não pegando o lote mas agora vou pegar o moletom ele tem alguns detalhes que estão um verdadeiro luxo não estou querendo vender para você algo que né mas eu estou vendendo sim algo diferenciado tá certo então o moletom vai ficar animal você vai ficar quente não vai ficar esfriado vai proteger seu pulmão essas porra dessas vingas com esses montes malditas atrapalha muito o vídeo não sei se vai sair aí mas assim é você vai ficar melhor vai ficar quentinho o importante na vida é estar quente o corpo deve trabalhar entre 35 a 36 graus 36 está no febril então 35 34 tá certo com o moletom você vai conseguir isso eu fiz detalhes diferenciados no bolso e tem um modelo novo que está chegando você aguarda um minuto agora essa semana eu estou indo para cascavel então na próxima semana ele está no site e você vai ficar feliz e mais importante bonito em cima da moto com o capacete porque se você tiver o capacete não sei o que aí você independente você fica um pouco feio igual eu então é interessante estar sempre de capacete tá eu vou falar aqui nos comentários agora você vem comigo é tipo aquele programa da manhã com você então é o seguinte o pessoal aqui é gostou muito do último vídeo que foi o geleia racing com um estilo diferenciado de farol que aquilo é incrível é impressionante eu acho que você deve usar é uma técnica bacana você usa ele das 10 a meio-dia porque depois qualquer hora você pode estar sendo exposto a um assalto e ficar sem sua moto outra coisa interessante aqui o assunto sem montinho porque foi vários assuntos relacionados a nada então por isso que ele estava sem montinho tá certo e aqui teve alguns comentários de você seu lindo que eu vou comentar agora o duval e aquele vídeo de capo água o vídeo de capela está aqui eu preciso fazer as dicas não pararam não morreram acontece que o tempo está quebrando a gente mas estamos em contato também com a nasa para ver se a gente consegue uma de repente uma um giro pequeno da terra para aumentar as horas tá porque agora nesse ano 2015 a questão é o seguinte você trabalha mais e trabalha muito mais para ganhar muito menos tá certo é isso aí feliz 2015 para você também o primeiro comentário aqui o vídeo vai ficar longo foda-se escuta aí assiste foi do anderson silva então eu sinto um beijo na sua vida e ele falou assim leva o geleia racing para a pista é que tu vai se dar bem chico aproveita e muda durval para durval geleia não é faltou e ele colocou rir rir que o outro me atrapalhou agora quem é pop é pop né então galera é o seguinte eu não sou pop vocês estão confundindo as coisas tá eu ensinei como ser pop mas não é que eu sou pop essa é a diferença tá bom haja visto pelo meu canal a questão é o seguinte o geleia é muito interessante na pista porque ele deixa o corpo mais solto você fica com mais molejo então se você quer saber uma coisa é engraçado mas é bom porque se você fica duro estático você fica tenso você se Se desgasta mais e a fadiga acontece mais rápido. Então seja um gerlé você também. Por referência de goiaba. Mistura com queijo e dá um romeu julieta. É tudo sem anotar, viu, galera. E é só, velho. Isso é mais legal. Já o Lucas Karklis. Karklis, tá? Um beijo em vosso. Inclusive esse cara estava aí naquela rifa que aconteceu lá na boutique das motos. Lembra? Do Ramon? É, então. Tava lá. Você tá muito zoeiro, hein, Durval? Não tô. Esse guidão da Oxi é um tesão. Com 7,12 de largura. Por isso você não tira o meu original da minha. Você não tira mesmo. Esse guidão da Oxi, cara. É assim. Eu dei uma amassada na minha Lander em 2 de maio de 2013. E aí o guidão original era um pouco caro. E eu acabei achando um outro guidão. Que acho que se não me engano era dar um roncar. E eu coloquei ele. E realmente o barato sai caro às vezes. Aí o que aconteceu? Foi a oportunidade de colocar esse Oxi. Que o cara tava desfazendo e tal. E agora eu entendi porque ele tava desfazendo. Filhos. Eu tô falando na Lander. Pode ser que em Moto Naked e outras coisas fique bom. Na Lander não ficou bom. Tá bom? Experiência própria. Se você colocar pezinho. Se você fizer não sei o que, não sei o que lá. Pode ser que ele melhore. O guidão original, o jeito que ele vem pra instalar na moto. Não fica bom. Tá certo? Muito obrigado. Legal. Então, ele tem 7 metros e 2. O gargulho parece uma vassoura. É a mesma coisa que você tá pilotando essa mesa aqui. Ou essa árvore que não dá pra ver. Você tá assim, ó. Tá? Então você tem que ficar fazendo assim, ó. Tipo um remo, um caiaque. Pra desviar dos espelhos. É bom. É legal. É diferente. É um atrativo. Você acaba treinando outra parte do cérebro. Essa pergunta aqui também é muito boa do Kawasaki Conker. Kawasaki Conker falou assim. Mano, sou alto e pesado. Melhor uma Lander usada ou uma Bross zero? Primeira moto. E se for Lander, qual o ano e o melhor custo-benefício? Veja bem, filho. A melhor moto é a zero. Por que a melhor moto é a zero? Porque você faz o motor do jeito que você quiser. E você sabe como que você tratou essa moto desde o início. Certinho? Certinho. Mas você é um cara alto e pesado. Então, talvez a Bross, dependendo como você for, vai ser tipo você andar num pônei. Enquanto tá todo mundo em cima de um cavalo. E andar num pônei é complicado. Às vezes ele acaba não desenvolvendo uma certa velocidade e não fica sendo uma coisa segura pra você. Então, a questão que eu te falo é compra uma Lander zero. Se não andar uma Lander zero, no mínimo 2012 pra cima. Tá bom? Por que 2012? Porque eu achei um número interessante e a soma é 5. Porque é muito velho. Se fica muito pra baixo, por exemplo. Você sabe que moto de pequena sem andada é moto esfolada. Certo? Então, vamos dar uma de cego, né? Não, não é. O pessoal cuida bem. São poucos que cuidam bem. Uma faixa pequena de 10%. Deixa eu só atender aqui um minuto. Que faz parte de ter uma ligação no telefone pra atendem comigo. Alô? Boa tarde. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Bom, veja bem, senhores. Resolvido o problema? Então, assim, moto pequena geralmente é esfolada. É um público muito pequeno que cuida da motocicleta. Existe? Existe. Mas é difícil saber o histórico, entendeu? Quer uma dica? Tá certo. Vai lá no cara, que você vai ver a sua moto. Pega o meu vídeo de moto usada. Analisa tudo. Chega lá no cara. E dá uma olhada na moto legal. Vê a arranhadinha da bengala. 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 Eu não entendi, Durval. Tudo que tiver de arranhadinha, você dá uma olhada. Vai ter tomo? Talvez. Pega o histórico da moto. Filhão, revisões. Deixa eu ver teu manual aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, quando você trocou o óleo, de quando em quando, lá, lá, lá. Porque o motor da 250 é o motor que aguenta. Então, se tiver trocado o óleo sempre legalzinho, num prazo bacana e cuidou da moto bacana, pode ser que você não vai ter problema. Tá certo? Então, isso é importante. Mas lembre-se do pônei. Então, a brosa não. A brosa é boa, mas precisa ser alto e pesado. É o Washington Souza. O Washington Souza, na verdade, respondeu aqui por mim. Então, Washington, obrigado. É importante quando vem alguém e responde, porque se eu não estou com tempo, existe alguém que está disposto, e com esse tempo, para responder naquele momento. Não quer dizer que o cara também não faz nada da vida. Tá certo? Eu não entendo errado. Você, às vezes, julga as coisas erradas. Você tem uma linha de raciocínio diferente. Então, assim, depende de quanto você está disposto em gasto com manutenção. A Lander usa o mesmo motor da frente da TNL. Motor excelente. E, por seu caso, como você deve ser pesado, é até melhor. É até melhor. Você vê que o peso realmente influi. A brosa, para uma 150, tem muita força, mas perde um pouco de velocidade final. E ele falou para não colocar o guidão de 7 metros e 12. Então, ele tem razão nisso. Agora, olha uma coisa que legal. Então, quer dizer, essa questão do pesado é interessante para você que vai fazer 18 horas e quer pegar uma moto mil. Sabe o que você faz? Você quer pegar uma moto mil? Para mim falar sim, pegue. Começa agora. Você que está com 17, comer igual um porco. Tudo. Rosquinha, açúcar. Pega um saco de açúcar no nenhum, joga um litro, um quilo para dentro com água. E vai engordando. Fica uma porca, senhor. Tem que te levar com o guindacho. Aí você compra uma moto mil. Porque daí precisa de motor para te empurrar. Tá certo? Aí você tem justificativa para comprar uma mil. Porra, por que você compra uma mil? É porque eu sou uma porca e a minha moto não anda comigo. Porra, realmente faz sentido. Tá bom? Então você que tem uma dica para pegar uma moto mil e não quer se matar, tem que ter um motivo. Você tem que ser pesado. Bom, é o seguinte. Depois dessa eu estou fudido. É uma merda isso aí. Vinícius Gomes. Filho, eu estou com pouca visualização. Melhor começar em altizão todos os sábados e botar essa analisinha para cortar giro. Galera, estou indo até o tiozão. Galera, estou indo até o tiozão. Vocês fiquem com Deus aí. Obrigado por mais um vídeo. É isso aí. Já ligo a câmera e mostro o caminhão ainda até lá. Valeu. Bom, fui até o tiozão. Provavelmente deve ter algum view aí, alguma coisa. Deve subir o canal. O giro eu ainda não vou cortar porque eu estou ficando com a moto. Então, eu só vou começar a cortar bastante giro quando for passar para frente. Porque aí eu falo assim, a moto é zero. Nunca teve nada. Aí o cara liga. Joga até pino por baixo do motor. Aqui só vê quem custa, tá ligado? Se não gosta, não pega o seu tempo nem como... Ui, caralho. O cara ficou bravo aqui. Ah, então. Está vendo aqui? O cara ficou bravo. O Lion's, o Kizinho, ficou bravo aqui. Então, ele falou que aqui só vê quem custa, tá ligado? Se não gosta, não pega o seu tempo. Eu gosto assim, irmão. É isso que eu estou falando. É isso. Está certo. E aí o Vinícius Gomes, ele foi zoeiro mesmo. Porque eu vi aqui que ele estava na zoação, tá ligado? É menino bom, filho. Aqui, ó. É zoeira, brother. O Duval sempre fala que para ganhar, você tem que ter um tiozão. E é verdade. É verdade. Isso é verdade. Que nem aqueles motofiladores de merda. Luxo, hein? Menino bom. Menino é bom. Vinícius Gomes, ó. Entendeu? Então, é isso aí que eu estou falando. E outra... É... Eu vou responder agora para vocês. Dois. Vai ganhar um Enosas aqui. Só para você ver que aqui é real. Não é Hangout, mas é real. É Nozes. E... É Nozes também. Porra, os caras são fodas, velho. É... A Flavinha da CB300, você me acompanha faz um tempo, ela começou um canal. Se você quiser ver a Flavinha com uma CB300, você entra lá. Porra, você está divulgando um canal. Ah, já está aqui. Entendeu? Eu não faço isso. Você não fica pedindo que eu não faço, hein? Bom. Porque a Flavinha, gente fina, ela está comigo faz tempo pra caralho. Calma se eu entendo errado. Comigo no canal, tá? Está acompanhando o canal, tal. Então, ela não falou que eu sou comédia, eu estou tal, um abraço. Quer dizer, então, quer dizer, eu perdi o valor. Eu era um cara sério, agora eu venho comediante. Isso não é bom. E o Eletro Boy? Eletro Boy TV? Porque tem o Eletro Boy digital. Esse é o Eletro Boy TV. Deve ser um amigo do Eletro que tem TV. Não, mas não é ele. Menino bonito, menino bom. Eu conheci esse menino do Sul. Ele é mais alto que você imagina. Ele é alto, velho. Tá? Ele é alto, sim. Tem uma dentição bonita, tal. Nada gay, mas é legal. Então, ele falou que você pensa que é bonito, mas é horrível. Eu sei que é horrível. E você também sabe disso. Então, a questão é essa, entendeu? Então, um beijo no Eletro e pra todo mundo aí, pro Cyclo Jet, pra todos esses caras do Sul aí que são nota mil, tá? Se vocês não quiserem um beijo, foda-se. Dei tanta risada com essa parodinha no farol, que foi o Vitex 81. Você deu risada, irmão, mas você não viu isso ao vivo. Foi muito mais legal. E o CFM Junior falou, estilo assado, em pézinho pra avaliar. Também, se você tiver assadura na bunda, às vezes é ruim ficar sentado, você pode ficar de pé no farol. Realmente tem razão. O Namoto, que tem uma BMW F800, os caras acham que eu não leio, tá ligado? Eu sei que é em cada um nessa caceta, tá certo? Cérebro de elefante, em memória de peixe. Tem 7 metros, parece que é uma vassoura. Pop, rolê de rir, mas é pop. Você andar com uma vassoura no meio dos corredores é animal, tá? Por quê? Você gera intriga, o cara que tá atrás de você fica bravo. Às vezes você salvou o cara da vida. O cara vem 80 também, um desvio de carro, o cara morre, a família fica aqui órfão. Mas o cara fica bravo com você. Mas você salvou a vida dele naquele homem. E é isso que ele não vê. Agora, por exemplo, o Márcio Fagundes, eu gosto de dar uma foto de perfil do Márcio Fagundes, que é um palhaço na lateral. Não sei se você faz isso aí no show de preso, mas eu tinha um palhaço que era o Rabonete que eu adorava, cara, né? A César tinha cantinho. É verdade isso aí, não tô zoando não. É verdade. Durval, fiquei com uma dúvida. De carro, posso dar essa paradinha no farol ou só de moto? Achei muito pop. Olha, eu acho que de carro é bem legal, tá? É bacana. Você pode abrir a porta e ficar lá parado. Se você tiver com um parceiro ou com uma parceira, você abre os dois da porta e fica os dois de pé pra frente, vai parecer parada policial. Também é legal, é interessante. O pessoal vai ficar com um pouco de medo e receio. É bem bacana. O Assistec Info e Pente, essa do Pezinho é top, Chico. Você é pop. Os galera acham que eu sou pop. Não tem nada disso, tá? É só é legal o Pezinho, mas não é pop. E o Andrezinho 13, ele simplesmente chorou de rir. Então, o que acontece é o seguinte. O Andrezinho 13 é um beijo, tá? Na sua vida. E é aí que você percebe. Por exemplo, na crise, existem pessoas que choram e existem pessoas que vão vender o lenço. Você vem no lenço, tá certo? É isso aí. Mais uma fase de efeito impressionante. O Guilherme Gonçalves, ele mandou um like, Chico. Então, muito obrigado, Guilherme. É disso que eu tô falando. É um cara que foi simples, rápido e não like. Entendeu? Então, é isso aí. Mas você pode assistir também. É uma coisa. É Marcos Felipe. Marcos Felipe, eu acredito que as pessoas, como você marca o seu nome, deve ter errado várias vezes. Porque Marcos com dois Cs e o Felipe com dois Ls e PH também, além de ser muito fino e luxuoso, é um nome que dá trabalho pra você ver quando você narra. Então, Durval é uma comédia mesmo. Não é, não. Só que é um canal de moto. É motovlog. As pessoas tão confundindo muito isso aí. O Lucas Regis Cardoso, muito legal. Ele é diferente. Eu não entendi essa questão de diferente. Eu vou descobrir depois, mais tarde. Mas eu acho que não, né? Eu tenho os dois braços no mesmo lugar que você. Os dois olhos, tudo igual. Então, essa questão é diferente. Eu achei meio estranho isso aí. Mas tudo bem. É um ponto de vista dele. Eu não posso contrariar. Já o Spartans D, inclusive foi esse animal que meteu o instinto e traste. Então, ele é um dos responsáveis pela criação do instinto e traste. Quando ele escreveu a primeira vez isso lá embaixo, eu rolei de rir, quase passei mal, abracei o computador, fechei e pulei da janela. Mas aí eu ficava pensando, se eu morasse no terra, eu ainda pulava. Quando você estiver em depressão e mora na casa, pula da janela que é legal, passa depressão. Só em casa, apartamento não. Você morre. Então, ele meio assim, filho, algo de errado não está certo no teu café. Eu gosto de fazer assim. São interessantes. Viu, filho? Esse problema teu não é meu. E é seu, filho. Olha esse café aí. Quer dizer, rápido, tranquilo, fácil e com uma frase que se o seu filho é muito rápido, você não entende e nem ele. Isso é legal. Esse transe é bacana. E o Arthur Bronzinho meteu um estilo lux de parar no farol. Um lux bem lux. Bacana, então a Turbãozinho está muito boa. O Lucas Slilock. Slikovic. Slikovic é foda. Nome difícil. É alemão essa porra aí. Esse cara é foda, mano. Tamo junto, irmão. Eu não sou foda nada. Você é pior que eu. Você sabe disso. Fábio Maciel. Muita dorg, hein, Durval? Total. É uma merda. Total. Anderson Silva. Chico, você não está bem. Eu já te vi melhor, realmente. Isso... Estranho isso. Eu acho que você é alemão. Tem alguém que lê Chica de café aí? Tem andado muito... Tomado muito café, precisava que lê Chica de um fundo. É... Kendrick Pereira. Fera demais. Adds Together. É nós. Estamos juntos. Eu vou mais rápido porque senão está foda o vídeo. Red Danville. Bonita sua coreografia. Geléia Reds. Eu acho que eu vou aderir. Aderir já. Agora você tem que aderir. Isso é muito importante. Você vai ver como você fica mais leve, solto. A do Pezinho... Já o Rodrigo Ruscher... Não. Rodrigo Ruscher não é o cantor. Tá? A do Pezinho foi muito da hora. Mijei de rir aqui. Forte abraço. É... A foda é que eu vou ter que fazer alguma parceria com fralda aqui. Porque está foda isso aí. Eu acho que de repente o ataque vai ser em fraldas. Porque aí você galera está mijando. Vai parar agora. Por exemplo, você pode mijar e ficar seco. Isso é muito bom. Já o Gustavo, HPS, H.P.S. Cara, menos é mais. Minha esposa vive falando isso. Abraço. Menos sempre foi mais. Menos é importante. Era um menino novo, já está casado. Você vê que a pessoa quando quer envelhecer rápido, ela vai lá em casa, novo. Então isso é bacana também. Tá certo? O menino é gente finíssima. Encontrou ele na doação de sangue. Depois que ele perdeu um pouco de sangue nessa doação, ficou bem melhor. Porque acabou trocando e usava muita droga. Então limpou um pouco isso. Tá certo? É isso. Galera, todo mundo está falando que usa droga. Ninguém usa droga, tá? Você para com essa porra aí. Vídeo foda, Durval. Você é louco mesmo. Let's Together. Esse foi o Lucas Castro. Não. Nada disso aí. Ricardo Manso. Ricardo Manso. O próprio nome já disse que ele não morde. Tá certo? Então é isso aí. Você pensa que só o Durval careca é engraçado? Para com isso. Passando com uma vassoura no meio dos carros. Valeu, Leva. Meu, é que... Põe uma na sua moto e vê o que é isso. Matheus Assis. Vídeo comédia é demais. Valeu, Chico. É vlog. Fernandinho Polêmico. Esse cara não sabe... Fernandinho Polêmico vai ganhar dois salvos nesse vídeo. Isso vai gerar um ciúme da cara. Vai dar caralho. Isso vai gerar um problema da porra. Esse cara não sabe ainda, mas acaba de lançar a moda de paradinha no farol. Muito bom. Moda ele também e tal. Tem os sinais aqui de cinco minutos. Sinal de cinco minutos é legal. Você lê um livro, entra no WhatsApp. Vê aquele vídeo bacana. Você gosta de WhatsApp? É hora de conversar aí. O comentário... Já o Jair Bertoso meteu um excelente Durval. Nas ruas de São Paulo só dá doido mesmo. O mais doido é normal na ruas de São Paulo. Carlos Batista Neve. O comentário do Guidão foi um lux. Inspiração total. Tá muito pop essa paradinha no farol. Eu não sou pop, velho. E o comentário do Guidão é verdade. Então você para com isso já, tá? É isso aí. É, você tá falando igual o Mike. Pare aí. Olha de pare, não sei o que, não sei o que lá. Foda-se. Tá? Eu pare com isso já. É interessante mesmo. Aqueles donos dele é do caralho. Tá certo? É isso aí. Mas eu falo pra amizade. Não porque eu quero ser ele. A diferença é essa. Tá certo? Eu não sou o Robin, malandro. Entendeu? Então a inspiração quando acontece, você tem uma pessoa que você gosta, que é meu irmão há 20 mil anos. Você gosta tanto dele, que você adere pra você algumas coisas, mas você não quer ser ele. O problema é quando você gosta, você quer ser a pessoa. Isso é mal. Isso é ruim. Tá certo? Muito bem. Não seja o Robin, malandro. Porque o Batman já existe. Não dá pra ser. Você vai ter que ser o Robin. Então salvou a cidade. Quem salvou o Batman? De repente foi o Robin que foi e o Batman ficou dormindo. E o Batman ganha o louco disso. Porque o comissário Gordon não sabe que o Robin foi lá em vez do Batman. Porque quando ele jogou o sinal pra cima, era do morcego que tava aparecendo. Tá certo? E eu tô falando do Batman antigo. O Junior Jr. Durval, essa parada no semáforo é necessária estar no nível supremo dos pops. Com certeza. Isso é uma coisa diferenciada e faz muito bem. Um abraço ao seu pop e se cuida. Você também é pop. Porque você fala muito pop. Suárez Les... Diferente, hein? Pô, Durval, muito boa essa parada estratégica no farol. Isso não é estratégico. Isso é burrice. Você vai dar moto pra parar no farol. Mas tudo bem. Wellington Faustinho. Eu achava que eu era doido. Mas eu sou normal perto do Durval. Não. Eu sou normal perto de você. Não tem nada a ver isso aí, não. Isso aí tá errado. Isso aí. Já foda-se. Deu uma baixada aqui e caiu todo mundo. O João Vitor Santana. Meu Deus. Eles estão se bloqueando. Muito. Rápido. 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 Tá difícil. A geleia race tá aí. Na verdade, ela sempre existiu. É que ela nunca foi chamada a atenção. Festol 1. Maui. Mandou o Silvio Sante. Em primeira malóvel a lombardo. Lucro em Silvio. Maui. Então eu lucrei. Eu não sei mentar o Silvio Sante, então não adianta. Vou comentar o passageiro do ônibus. Esse vai muito engraçado. 2,25. Uma malóvel mais engraçada. Eu vou experimentar o 5, o P e tal. Uma malóvel que é esse. É um comentário difícil. É um comentário que eu encomendo você a vir e ler. E ver os pontos que ele falou. Eu entendi tudo aqui. Mas se eu tentar transcrever isso, o vídeo vai pra duas horas e meia. Então é melhor você tomar cuidado com isso. Festol é nozes. Matheus Montravani. É o melhor vídeo do YouTube. Esse canal é uma relíquia. Lux total. Caralho, o canal só tem dois anos e já é uma relíquia. Eu não tô entendendo isso, velho. E eu não sei se é o melhor vídeo do YouTube. Mas que o canal é uma relíquia, não é. Só tem dois anos. É novo o canal. Para com isso. Diego Ribeiro. Ele Chico Louco. Gostei da parada no sinal. Vou fazer isso agora. Só que não. Faz. 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 Gabriel Molinari. Tem uma XT 160. A XT dele é bonita pra caraca. É animal. Bonita. Essa é nova. Vídeo bom pra caramba. Grande é base de velho. Fica com Deus. Você também fica com Deus, irmão. E. É. Realmente eu vi. Isso é uma novidade que eu não tinha visto ainda. Essa paradinha de pé. É nozes. Douglas Ferreira. Muito bom. Obrigado. E agradecido. Jean Souza. Tem um farol aqui na mesada que demora uns 18 minutos. E. Eu. Eu já fiz isso. Desce um pouco na mão. A luz dos feios. Ele fica as mãos estão ok. Quer dizer. O cara faz uma revisão no farol. Bacana. Isso é bom. Então é legal sempre. Então de repente você pode lançar uma moto com um site de casa e levar seu mecânico do lado. Você parou no farol. O mecânico já vai lá, dá uma solução. Faz a revisãozinha e é um luxo. De repente você abre uma oficina nesse farol e ganha dinheiro pra caraca. Então. Visionário. Coisa empreendedora. Empreendedora. Marcelo Golarte. Humm. Lesminha. Você gostou, né? Foda. Dei pala. Tu é foda. Tamo junto. É de sugerido que eu enxigo e trecho. Ah, esse enxigo e trecho. É nóis, irmão. Tamo junto. Bruno Santos Batistor. Durval, se possível faz um vídeo falando sobre manutenção de moto. De quanto tempo você não fica correndo. Lá, 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 lá. Tem vários aí no canal. Você dá uma olhada aí. Mas eu já coloquei vários no canal. É porque às vezes num vídeo ou outro eu vou falando uma coisa ou falando outra. Mas tudo isso que você perguntou tá aí no canal. Vai procurando se você acha. E eu tô em cima de todos esses vídeos que eu tô falando de manutenção e eu tô com a Lander. Já te ajudou bastante. Vai lá e vê. Depois eu faço um novo, tá bom? Eu faço. F250 PD11. Isso é senha. Meu Deus, isso aí não é senha de alguma coisa. Paradinha no farol. Estilo Imperial. Estilo Imperial é legal. Estilo Imperial é bacana. Cido Honório. Muito bom. Esse guidão dá para duas motos. Abraço, valeu. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou pra criança pequena que você quer levar pra andar junto. Ela segura aqui e você pega aqui. É um tesão. Bruno 01, tá? Porque deve ter o 00, então ele é o 01. Ele gostou muito. Ele deu risada aqui e vai aderir a campanha. Dê mais. Muito obrigado. Não há uma campanha. É um estilo novo de ficar no farol. Não há uma campanha, tá? Campanha do Ação do Sangre. Campanha do Alcázar. Campanha do livro. Campanha do brinquedo. Esse não é uma campanha. O Eric Luciano. A Geleia Race foi boa. A Geleia Race é um tesão. Você fica solto. É legal. Pode fazer que você vai gostar. Luiz Eduardo Lotti. Grande do Val. Joga o pezinho e fica. Você é uma lenda. Abraço, Luiz. Então, na verdade, eu não sou uma lenda. Porque, primeiro, que eu não morri. E, segundo, que também a minha ideia não é ser lenda. É apenas trazer pra você uma novidade que você nunca viu. Tá certo? Então, acho que, de repente, se você já viu, você não ligou a coisa. E aí tá ligado agora. Tá certo? Muito obrigado. Talvez uma lenda. Talvez uma lenda um dia. Além da lenda. E se o Luiz Smith saber da lenda, ele vai ficar puto pra caralho que aquele filme ele era lenda. Marcelo Santos. E aí, Deval, tudo bem contigo, meu amigo? Ou tudo bem que você é meu amigo? Ou tudo bem que você é amigo? Eu li mais do que ele colocou. Sou novo no canal e estou dando seus vídeos de dica. Já pensou em fazer um motoclube? Seria bacana. DVL fica... Abraço que é com Deus. Eu respondi antes de ler. Filho, na verdade, o motoclube é uma coisa meio que assim, tá? Então, se você quer fazer parte dessa coisa, é o DVL Racing Team. Você já faz parte. Você tá aqui, você já faz parte. O motoclube chama-se DVL Racing Team. São uma família de retardados e felizes e sóbrios e lindinhos e pessoas normais também. Então, tem de tudo um pouco. Essa grande família. Não necessariamente vai ser um motoclube, mas... É isso. Tá certo? Gabriel Pinheiro. Esses carros vêm sem seta foi foda. Mas vêm? É foda. Tinha uma picape, uma... Tinha lanterna aqui. Eu não lembro que aquela que ela tinha lanterna, mas só funcionava de baixo. Essa aqui nunca funcionava. De verdade mesmo. Então, pode ser que o Fiesta tenha acontecido isso. Paulo Gomes. Com certeza, a parceria é adotar o estilo na espera do semáforo. Temos sempre jogados múltiplos motociclísticos assistindo seus vídeos. Tipo, inclusive, tem um amigo pessoal, como bom seja uma, parecido com o teu, que é sempre bom para aliviar a tensão diária, rindo as circunstâncias da vida. Abraço louco, Paulo Vitor. Paulão, você tem um nome... Já o segundo nome é interessantíssimo. Muito bom. Então, valeu, velho. Que bom que ajudou aí. Que bom que você ficou feliz. Porque é verdade, cara. No mundo que a gente está hoje, do jeito que as coisas estão correndo, acho que quanto mais risada a gente ter nessa vida, melhor ainda. De falando de verdade agora. Porque se você parar para ler a noticiada e parar para ver as coisas que estão acontecendo, dá vontade de chorar, falar assim, valeu Brasil, valeu mundo, eu estou indo nessa. Marte já tem água? Obrigado. Lucas Porto. Se o Chico não fosse tão bom piloto, podia ser comediante. Aí é que tá. É que tá. Tá dando confusão isso aí. Tá dando confusão. Então, é... Toma sua água também, filhão. Toma pra caralho. Dá sede. É, fica assim. Tá? Casca. É, é... Que é, que é, que é. Por nome difícil, comentário também. Durval, animação total. Melhor o meu domingo chuvoso. Muitas vezes. Chovê domingo? Que região? É sério. Porque aqui não choveu. Mas se animou, é isso que é legal. Trouxe o sol na sua vida. É que você não viu interlagos só correndo o sol. Vem na sua cara, dependendo do horário. Chico Louco. Esse aqui já tem o nome top. É, sério. O meu comentário não se resume em palavras nenhum. Porque eu tô rindo até agora. Você é soda, Durval, Chico Louco. Troca a sobra pro Seven Up. Se você tomar soda, toma agora Seven Up. Se você achar ainda vendendo, me dá um toque. Porque eu nunca mais achei. Seven Up. Na sua vida. Rafael Menzali. Rindo demais aqui. Vídeo top, Durval. É nóis. Pô, que bom que você gostou. Valeu. Speed. Olha, Speed Racer. É fotinho do Speed Racer. Corta o guidão, brother. Let's together. Não, velho. Deixa o guidão assim. É, não. Não. Paralese, Chico Louco. Durval, você é muito comédia. Abraça, irmão. É nóis. Tamo junto. Dione Dale Laster. Dale Laster. Obrigado, irmão. Eu tive um pouquinho de dificuldade de me falar seu nome. Mas aí já a dificuldade não é minha porque seu nome não é difícil. A dificuldade foi comigo mesmo. O Akira, o The Gamer Z, se é loio, man, que brisa. Você acha que é louco, mas saiu loio. Porque gosto dos vídeos dele, valeu. Por isso que gosto... Caralho. O que tinha nessa água? Por isso que gosto dos vídeos dele. Filho, é nóis. Tamo junto nisso aí, viu? Fica tranquilo. E o Hélio Duarte? Se você jogou cara, cara, você lembra do nome Hélio. Hélio Duarte. Hilário, Chico. Eu tô rindo ainda. Manobra top. Colocar a mão do pezinho. É nóis, Elião. Você curtiu, né? Você tá com uma louva de boxe aqui? O que você tem na mão, irmão? Para com isso. Para com isso. Gamer Stalk. Geleia Race só pra quem manja. É muito estilo próprio pra um Chico só. Last Together. É nóis. Não é? Isso é muito legal. É leve. Você tem que tá leve. Leonardo Espunchiado. Geleia Race é brabo. Claro. José Luiz Rodrigues Bendim Bendim. Pô, Duval, essa parada se não desce e estica as canelas, libera um gás, trepa na criança e segue a vida. Parabéns pela sacada. Forte abraço. Pode ser. Nessa verdade aqui, acho que pode ser que realmente... Eu não sei se é um gás. Será que você falou como peido? Fatulência? Pode ser. Se você tiver, é. Porque se você tá sentado, é difícil sair, né? Entendi. Você tem razão nisso aí. Pode ser que o cara tava peidando lá também. MikeCB250. Rindo muito da paradinha de farol. É nóis. Começa a fazer que você vai ver. Não faz, não. Tiago Picolim. Eu ri muito, Duval. Você é um gênio. Pra quem não entende o que essa casa não pira. Não. Não tem nada disso aí, não. Viu? Não é assim, não. Você é sabido, hein, filho. Você gosta, né? É foda. Por acaso, você esfrega a lâmpada pra ver o vídeo? Au! Tá certo. Fabrício Silva. Muito bom essa geleia racing. Sempre é legal. R-Ros22. Não, Duval. Sobre o Fiesta naquele ano, o pisca era opcional do modelo. Vinha junto com o espelho retrovisor. Porra, entendi. Entendi, porra. É. Faz sentido. Agora eu entendi. Então, galera, quem tem o Fiesta aí 2008 a 2010, desculpa aí. Eu não sabia que era opcional, tá? Valeu aí. Obrigado, meu. Eu realmente não sabia disso. Então, aí, de repente, você tem que colocar um valorzinho a mais pra ter esses acessórios. Edimar Edim. Muito top esse vídeo. Para a gente, então, foi demais. É nóis, irmão. Que bom que você gostou. Tamo junto. Doco Ferreira. Não é o Glauco. E aí, Chico? Essa biela tá batendo? Já uma impressão. Porque eu sou um infeliz proprietário da 250 em Amarra. A minha não está batendo. E se você é um feliz, de repente, você deu sorte de estar premiado com uma motinha que veio ruim. Mas a minha moto não tá batendo, não. Acontece. A vida vai melhorar. Felipe Paiva. Eu pensava que eu era louco. Achei demais, Chico. É nóis. Sempre tem um mais. E sempre tem um menos. Jefferson Brito. Muito bom o vídeo. Grande abraço. É nóis, irmão. Tamo junto. Alberto Flora. Estilo muito top, amigão. Tu é demais. Aí sim. Tamo junto, filho. É nóis. Rogério Gousmed. Durval Maluco. Caralho, velho. Puta tesão assistir seu vídeo. Esse tesão aí que é foda. É incrível que uma comédia te ensina alguma coisa. Aprende a gelear. Caramba. Apenas não te faz rir. Ah, pra alertar aqui no Rio de Janeiro. Não proibiu aquele modelo de carrinho sem setas. Então tá. Então, pô. Isso é bom. Já lá no Rio, o carrinho já tá indo com setas. Isso é muito bom. Inclusive, Rogério. É nóis. Que bom que você curtiu. E... A geleia não é pra usar sempre, tá? Só de vez em quando. Mas é isso. Mas eu acho que de repente é mais legal aprender rindo do que aprender chorando, né, filho? É isso aí. Muito bom. Rengaf. Duas rodas. Show de bola. Motoformador aqui é o Recife. Sempre lembro de seus vídeos. É lógico. E lógico, no Carlos também. Cadê os... Cada vídeo um dos melhores que os outros. Tamo junto. É nóis, velho. Ó, motoformador de Recife aí, né? Tá certo? Valeu, meu. Obrigado aí. Tamo junto. O Carlos também te mandou um beijo porque eu falo por ele nessa vez. Foda-se. Tá bom? É isso. Mr. Zélios. Durval, por que te chamo de careca se tu é o meu nome, Durval? Por exemplo, você chegou agora no canal. Existe um vídeo há muito tempo atrás que eu fiz na sacada do meu apartamento que eu tô contando sobre isso aí da sua vida. Tá certo? Então assiste lá. Tá? É uma longa história. Mas vai que você vai gostar. Chico sendo Chico. Lógico. Júlio César. Falou isso aí. Luiz Carlos. Chico, beleza? Cara, também fico gozelhando enquanto eu tô pilotando sozinho. Então, mas eu não tava gozelhando, velho. Agora fiquei meio mal com isso aí. Vou ter começado um tratamento. Antílope Salga. Altas drogas. Lógico. Tamo junto. Essa só falta de perfil também é bem drogada. Antílope Salga é demais, velho. Tamo junto. Drogas é drogas. Jorge M. Jr. Esse cara, no sinal, tá de sacanagem. Ninguém merece. Não, ele tava fazendo sério. Peraí que era sério isso aí. Diego Mituá. Mano, na moral, pode parecer sem graça e bom, mas eu achei de mim quando você levantou na moto e ficou em pé. Imagina a cena do carro pra fazer isso, né? Tá, tá. É nóis, irmão. Tamo junto nessa. Cara, é que foi muito legal eu saindo do carro e vendo o cara de pé com o pezinho batendo no chão assim, bonitinho. Foi muito bom. Então, isso é legal. O cara tá bem e aí, de repente, eu adotar um estilo que ele próprio usou. Então, nessa verdade, nessa casa eu fui o quê? Robin. Curti, Paca, esse vídeo. Até perguntei pra minha esposa que barulho é esse. Ela respondeu rápido. É uma batedeira de bolo. Eita porra, cortando, Durval. Mas é empagável a ideia que tu trouxe nesse vídeo. Ô, valeu, mano. Wagner, pato louco. É nóis. Então, é que nessa câmera aí, que eu jogo o áudio na câmera lá da frente e trago o fio aqui, né? Eu não sei que porra que acontece que o áudio fica estranho, tá ligado? Mas é... Não sei por quê. Mas a minha moto, você, do lado dela, ela não tem esse ônibus que tem no vídeo. Sei lá o que que acontece. Mas fica assim. Fica interessante. Bateria de bolo. Severino José. Durval se inspirou na azuleira nesse vídeo. Claro. Já Liel Ferreira. Geleia. Muito show. Tamo junto. Geleia Racing. Júnior Alves. Paraná Oceanófono. Mítica. Ficou pra história. É muito boa. É muito legal. Anderson Tequila. Cacete Chico. Moto Geleia. Eu uso o mesmo guidão, mas no modelo Naked. Então, de repente, o guidão no Naked vai ficar bacana. Na lâmpada, esquece. Mário Fontanella. Durval, beleza? Usa qual lâmpada, não fala, só a moto? Então, irmão. É. Eu uso a normal e uso o Xenon. Foda-se. Falei. Mas eu fico com a normal mais tempo. Se eu divido com o Xenon. É, mas nunca foi. A diferença é que a moto é mais tranquilinha, entendeu? Então, ela não chama atenção. De... De... Então, isso aí faz com que, às vezes, o Xenon passe batido. Entendeu? É isso. Nunca queira chamar tanta atenção na sua vida. Porque, mesmo que você chama atenção, você traz coisa ruim. Tá certo? Então, é isso aí. Fica a dica aí, filho. Um pouco sério agora, né? Claro. Tem hora que tem que brincar e tem hora que é sério. Isso é verdade. Egídio Júnior. Boa, Chico. Excelente semana, irmão. E como que tá a ZX? Vamos também aderir o novo estilo de parada fora. Mano, a ZX tá bem. É nozes. Tá pronta. E vamos pra cima. Esse fim de semana tem cascavel. Não sei como é que vai ser. Pista nova. Eu não vou fazer muita estripulia, não. Eu vou pra conhecer mesmo. Ficar tranquilinho. Tá? Eu tô ainda com um pouco de dor no ombro. Tô com um rolo no hospital. Tô com uma série de coisas. Então, assim. A cabeça é... É chave de tudo. E eu preciso estar andando na moto. Tá certo? É um campeonato novo. Coisas novas vão acontecer. Então, eu não posso jogar meu ano fora. Porque mais uma queda me compromete todo ano. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos fazer o melhor. Mais dentro do bolso. Fabrício Chaves. E do WhatsApp? Foi a melhor. Eu não falo. Lógico. Troca com o brother ali, né? No WhatsApp. Isso é muito bom. WhatsApp. Você deve usar o WhatsApp. Emanuel Gonçalves. Eu também uso. Mas eu uso só pra fazer coisa rápida. Eu dei o WhatsApp, velho. O WhatsApp incomoda. Emanuel Gonçalves. Durval Trollmaster. Eu me rato de rir. É nóis, Emanuel. Emanuel gosta muito de caminhão, ônibus, estrelétricos, essas coisas assim. Provavelmente ele poderia ter feito esses negócios do Salvador e tal. Fernando Passiti. Não sei o que você anda usando, mas pare já. Toma um pouquinho de... Toma água um pouquinho que tem pra economizar. Eu vou parar com. Eu já tomei um pouco. Recanelli BR. Passei o vídeo todo rindo no estilo diferenciado do Salvador. Cara, só imagina o que o povo tá pensando. Meu, todo mundo gostou. Essa que é a verdade. No final, todo mundo gostou. Iberian Wolf. Hachê. Geleia Race. Sempre. Paulinho Português. Tá ficando craque na Zona Leste. Chico, conclui que você tem problema. Mas eu gostei mesmo assim. Obrigado, irmão. Realmente, eu te agradeço. Porque eu tenho sim. E é muito bom ser aceito por você. Tá certo? Muito obrigado. Pedro Vanzella. Quem tá no ponto, gosta muito. Adora. Adora demais. Rafa Gopi. Tem farol que ainda dá pra não rar o sapato. Ele é a Rezinha Pura. Tem mesmo, é verdade. Michio Kaká. Káá. Ele só terminou, acho que o nome dele. Billy Vigignac. Facinho esse nick, hein? Pô, Chico. Tu é a prova que não precisa de uma Rezinha nem de mim pra fazer um vídeo bacana. Parabéns, Chico e Três. É lógico. Caralho. É lógico que não precisa. Porra. Porra. Tá? É isso. Wings and Twills. Leonardo César Augusto. Vou falar de novo esse nome que é bonito. Wings and Twills. Chico, seus vídeos são fenomenais. Você está cada vez mais doido. Acho que esse negócio de moto deixa o sujeito piradão. Parabéns pela autenticidade e pela maneira que trata os seus inscritos. O programa é a moto com café. Com excesso de café. Dá isso aí. Tá certo? Mas obrigado, viu, filho. Você é um cara que tá sempre aí também. Um beijo na sua vida. Te amo. Teneres. Tocadinho inteiro pra adesão dessa nova técnica paradinha. Passei mal de rir. Aí fodeu. A cidade vai parar agora. É isso aí, filho. Vamos pra cima disso aí. Vamos fazer a paradinha. Leonardo Alves. Trocou o escape da moto? Não, tá original aqui. O som fica estranho. Já expliquei. Tamo junto, filho. Busy RD75. Esse animal aqui tá comigo há 20 anos já. Isso aí é foda. Um beijo na sua vida. Não vou falar mais nada, tá? Só obrigado por aguentar isso há dois anos na sua vida. Tá bom? Às vezes vale a pena você continuar aqui. New World, man. Roletezão. Fiquei todo molhadinho também. Já pode fazer este... Não teve chuva, né? Mas tudo bem. Já pode fazer esse stand-up comedy. Para no semáforo, 10 da moto, com as suas piernas. Vai ver, Gileta. É... É... Will 10. Você tá sempre aí. Inclusive, entre o Arai e o Shoe, eu já te falei, né? Então, você fica à vontade. Gente finíssima. Mas toma cuidado com essas coisas de molhação. Porque isso é preocupante, viu? Nesse mundo moderno, a gente pode se perder aí em alguns momentos. Então, é melhor você ficar onde você está. Tá bom? Tô zoando. É nóis. Tamo junto. Rafael Felici. Rodrigo Felici. Quer dizer, Rodrigo Felici. Irmão, um beijo na sua vida. Puta moleque de gente fina com esse lá no Rio. Vai tomar. Só tu mesmo. Chico, vamos aderir nessa ideia. Aderir hoje, filho. Partiu paradinha no farol. Hashtag. É nóis. Pode aderir agora, viu, irmão? Chico, se eu usar a técnica do Geleia Race junto com o pêndulo invertido do Eletro Boy, a pilotagem pode ser uma perigosa. E o ideal original, o que aconteceu com ele? O ideal original, eu joguei fora no acidente. Quanto à técnica do Eletro Boy, do pêndulo invertido e o Geleia Race, é interessante. Porque ambas são diferentes. Na Geleia você fica mole, no pêndulo você fica duro. Então, você tem os dois estágios do mole e duro. É isso aí. Você entendeu, né? Foda-se. Entendi. Renato Barbosa. Pô, mas essa paradinha do semáforo a Rocan deveria adotar. É lógico, fica só parada de lá. Desce na moto e fica olhando, né, velho? Muito melhor. Muito bons vídeos. Obrigado, filho. Um beijo na sua vida. Caio Ribeiro. Abriu! Você viu? Os caras ficam dormindo, velho. Essa porra desse WhatsApp. Celular do caralho, essas porra. Os caras ficam o dia inteiro assim no carro. Abre farol, fecha farol. O mundo acontece e as pessoas não andam. Então, a gente precisa avisar as pessoas que abriam o farol e que a vida está continuando. Senão as pessoas ficam só dentro do celular. Tá certo? É até isso aí. Tamo junto, velho. Geleia Race total. Muito moto fumador pratica a Geleia Race. Eu sei. Você acha que eu não sei? Marcos Paulinho da Silva. Vou aderir a esse aparelho no farol. Já abro a carteira e fico com o ventão na mão pra colocar a gasolina. É isso. Porque existe um negócio que também não é só parar. Existe uma coisa que é assim. R$20,00 você tem que colocar na sua moto. Não importa a senhora da classe. É R$20,00. Eu não entendo essa conta do caralho. Se o cara tem uma mão, o cara põe em R$20, mano, ele vai parar na outra esquina. Acabou a gasolina. Mas como um fez, que é o líder, todo mundo vai lá e faz. Eu não. É R$25,00, R$22,00, R$24,00. Eu fodo mesmo. Aqui é assim. Em Chico e Trânsito. Eu acho que muita gente vai aderir essa paradinha. Claro, já aderiu. Você não tá vendo aqui? Tem pelo menos uns 20 que vai aderir. Tamo junto, irmão. É o DLCT. Castela demais, Chico. Deu muita risada. Castela geralmente é, né? Mas é nóis. É um termo novo. Também tá bom. Isso é bom. Isso é bom. Tá aí. Tá no dicionário. Vou notar aqui. Castela. Castela. Esmael Souto. Geleia Race e Oxi Zoardo. Resumiu bem. É isso. É mesmo. E Ego Tênis. Chico, obrigado pelas dicas nos vídeos. Estou sempre na torcida em cada etapa. Tamo junto, irmão. É nóis. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Eu conto com todos vocês mesmo. A mão vai mais forte no punho pra acelerar. Razec883. Chico, eu paro diante do parol foi ótimo. É nóis. Resumiu bem. Abraço. Tamo junto. É nóis. Caralho. O RROS22 veio de novo aqui. Sensacional, Durval. Sempre trazendo o que é a de mais inovador e emocionado que se refere a teclas de pilotagem, lapstars e afins. Você gostou, né? Então é isso. A evolução traz a inovação que pode gerar a revolução. Puta que pariu. Põe aí. Baio do Valcareca. É nóis. Isso aí não vem mais. São coisas que vêm só no momento. Paulo Marcelo. Chico Snight. Sempre. Diego Baranjo. Fã absoluta que nunca dorme. Então vai dormir, Diego. Se foi um dia atrás, você já deve estar 48 horas acordado. Isso não é bom. Vai te dar palpitação e vai te dar a olheira. Vai dormir, filho. Vai descansar um pouco. A vida não é assim, não. O Caio 0205, deve ser quando ele nasceu. Nasceu em maio também, né, filho? Parabéns. Uma bela data. Mas é um bom e puta vez do caralho pra nascer. É top. Boa noite, Chico. Eu estava esperando mais um vídeo seu. Admiro o seu trabalho. Obrigado a você. Hoje eu entendo um pouco de moto. Pô, obrigado, irmão. Então, Caio. Obrigado. Viu a câmera? Eu pedi o água aí. Então, já voltando. Fica tranquilo. O BRU no paraíso BR. Essa hora eu vou assistir pro Chico pra dormir. Então, quer dizer que o meu vídeo é sonífero agora. Isso é bom, filho. Muito bom. Muito bom. Paulo Fonseca. Chico, e aí? Já subiu as X6? Você é maluco com 0556. Foda-se, rimou. Animal. Subimos. Os X6 tá boa e você tá bom de rima. Tá certo, né, nós, irmão? Tamo junto. Tá turlima. O cara do Fit lucrou seu mau humor. Não, pelo contrário. Ele lucrou um carro. Foi muito boa aquela manobra. Geralmente, você vê várias vezes um cara mudando uma faixa pra outra pra loucar um carro. Isso é fodido. Compre uma moto, animal. Simbolizer. Aderir no Parada do Farol e Geleia Louca. Tamo junto. Geleia Louca é legal, velho. Geleia Louca é mais legal que Geleia Race. Geleia Louca é foda. Felipe Felipe, curti a Parada do Farol. Vou testar aqui em Brasília também. É nóis, pode testar. Você vê que dá certo. É um luxo a parte. Chama atenção e revigora o seu ego. E o Elimo Tovado compartilhou no Google+. Obrigado por compartilhar. Deve ter algum comentário aqui do Google+, que não apareceu aqui, tá? Então, quem comentou no Google+, eu peço desculpas. Mas é isso aí. É um vídeo de 90 minutos. Quer dizer, é muito duval pra pouca pessoa. Um beijo na sua vida, na sua alma. Let's together, don't follow me because it's very dangerous. Diferente, como sempre. Vem com a gente. Quero ver o Geleia Louca nessa dança muito louca.